É, estamos nos desligando dos problemas? Pois é, você sabe que nos Estados Unidos da América do Norte, o boom do cinema, a fantasia, especialmente o desenho animado com Walt Disney, por sempre, aconteceu logo depois da crise de 1929. Se você imaginar, aquelas que eram as grandes produções do sonho, com aqueles grandes espaços, desde o vento levou até coisas ligadas ao mundo mesmo, do desenho animado, veio com isso. A área da cultura, quando você tem uma crise econômica, ela é normalmente a primeira que entra como vítima e a última que sai quando há recuperação. Você hoje olha, há uma redução, redução da compra de livros, várias livrarias e distribuidores estão com dificuldade, há uma redução na área do lazer, da alimentação, mas o cinema, seja pelas promoções, seja pela própria natureza dele, de nos encantar, ele pode sim, nesse momento, dizer assim, olha, ao invés de eu dizer para a minha mulher, vamos jantar e vamos ao cinema, hoje a gente diz só vamos ao cinema, vamos jantar, a gente janta em casa depois.